Neymar Neymar Facilidade do Neymar Levitando o jogador do Santos Aí o Neymar Protegeu Fez o drible Que lance do Neymar Que balaço Goal 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 Ronaldo Perseguido, agarrado por Chivas Se vai Ronaldo Atención que aí Que peligroso o brasileiro Ronaldo Ronaldo Goal Que golazo acaba de fazer Ronaldo Goal Goal De Barça O terceiro Ronaldo Eu estava pensando Algum comentarista argentino Que disse O chico 那 acontece Que va Super Venam A Saudi-Arabia Mais 5 minutos Oba Ova Heran, com uma boa corrida, Ova Heran, sim, ele pode mais um pouco, 1 minuto, 1 minuto, não, ele scoou, Ova Heran, 0-1! 15 minutos da disputa e os Estados fazem o novo, eles levam o novo, mais um novo tempo, ainda mais um ano passado. O que é o Ova Heran? 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA